. Pois é, eram 10h47 quando olhei para o meu relógio e acordei. Na verdade sou abençoado e acho que é muito difícil ter mais qualidade na vida, ok? Eu desenhei esta vida, é perfeita e é exatamente como eu a dializei. Acordo todos os dias quando chego de dormir. Vou para a cama quando estou cansado. Tiro um dia de férias sempre que me apetece. E sou livre de trabalhar quando estou motivado para tal. E quase tudo o que tenho que fazer num determinado dia é partilhar os meus pensamentos com você e tudo continua perfeito. Eu adoraria mostrar-lhe como você pode fazer o mesmo. Para que você possa desenhar a sua vida como lhe apetecer. E algo engraçado aconteceu hoje. Fui tomar um café em frente à casa dos meus pais e encontrei um amigo de infância que não via há anos. E depois de falarmos um pouco, ele disse-me um pouco com inveja. Estou cansado da minha vida. Vejo que tens uma vida incrível. Mas, tu tens trabalhado nessas coisas há anos porque, eu sei, vejo-te no Facebook. E é verdade. Faço negócios a partir de casa há quase 20 anos. Mas, lembro-me que quando alguém me dizia que era preciso uns 5 anos para ser um mestre em algo, eu não concordava e insistia a desafiar as regras. Mas, anos mais tarde, eu verifiquei que essa regra é verdade. Malcolm Gladwell escreveu um livro chamado Outliers, não sei o nome em português. E ele diz que são preciso 10 mil horas de prática para se tornar um especialista em alguma coisa. Contudo, todos querem ser um especialista de um dia para o outro. Ou ficar rico de um dia para o outro. Também. Essa é a outra. Fazendo negócios sem precisar de aprender, sem ter ninguém para os guiar e saindo lá para fora fazendo coisas que não sabem. Este é um mito propagado por pessoas sem moral. E é errado para um amador ensinar ou pretender ser um especialista. Você pode pensar que você vai ser a exceção à regra, tal como fui eu em tempos atrás. Mas, não vai acontecer. Você vai ter que cumprir o tempo e investir no trabalho para se tornar num especialista. Quando eu estava a estudar para entrar para a universidade, tinha uns 17 anos, Eu pratiquei tanto que memorizei todos os exercícios comuns de geometria descritiva. E com isso, fui a melhor nota em Portugal, nesse ano, com 19,7 em 20 pontos possíveis. Podia visualizar imediatamente o desenho final na minha memória, somente por ler a descrição de um exercício. Essa não é uma capacidade ensinada em nenhum livro, ou que alguém me tenha ensinado. Veio pela repetição. Da mesma forma, quando eu estudava programação aos 13 anos, o meu pai decidiu-me comprar diversos livros de programação. Não foi preciso um professor para eu criar o meu primeiro jogo de Pac-Man, mesmo antes de ele existir no Spectrum. Eu descobri assim que qualquer coisa tinha que se aprender com prática. Sabe? É isto mesmo. Muitas pessoas nesta indústria continuam a entrar em negócios para tentar encontrar alguém que lhes vai ensinar como se tornarem ricos. Mas o que você pode descobrir, passado assim algum tempo, é que você pode aprender com outros até um limite. Se você aprender com alguém que sabe, e é importante para começar, depois você não vai precisar de mais mestres, gurus ou professores para lhe darem a maestria para ganhar dinheiro. Mas isso não quer dizer que você pare de ser um estudante. Mesmo depois de anos a fazer negócios de marketing de rede ou marketing digital, eu continuo a ser um estudante. O que acontece é que o professor muda ao longo do tempo. Em algum ponto você tem que aprender auto-ensino. A vida e a experiência ensinam isso mesmo. E foi por isso que eu criei sistemas de formação. Porque eu sei o que é preciso para você ter experiência e prática. Conosco você irá ver como ligar os pontos e ter uma máquina de fazer dinheiro que funciona. E logo que você faça isso, você não irá precisar de mais professores, a não ser trabalhar com um grupo que troque ideias, experiências e aprende entre si com as suas experiências positivas. Uma comunidade. Você irá refinar as suas capacidades com os nossos métodos dentro da nossa comunidade, sabendo tudo o que você faz e irá torná-lo um mestre. Por isso, se você quer ser um mestre na arte de ganhar dinheiro, marketing digital e marketing de rede, você tem que escolher uma de duas hipóteses. Juntar-se ao meu marketing de rede, onde vai trabalhar diretamente comigo e dentro da nossa comunidade. E para isso tem um link por baixo deste vídeo. Ou ir lá para fora, procurar um negócio que você goste, encontrar um mentor que você goste e vai pagar para aprender para depois também descobrir como conectar esses dois universos. O seu negócio e o que aprendeu com o seu mentor. Mas comigo e com a nossa comunidade você resolve tudo isso. Ok? Seja como for, este é o meu pensamento do dia. Espero ter ajudado no seu caminho rumo ao sucesso. O meu nome é Rui Ludvino. Tenha um dia fantástico. Veja o link aqui por baixo do vídeo. Até já.